Olá a todos do canal Adriano Araújo, muito boa tarde família, família também não se esqueça de deixar seu like, tá certo? Se inscrever no canal, apertar o sino das notificações e seus comentários abaixo, né? Galera, eu vim voltar aqui no caso do Lucilene, a Márcia, ela dá entrevista para o canal Video Show, né? Em via WhatsApp, tá certo? A Márcia, a Márcia Ferrari, deu entrevista no canal Video Show e ela mandou o áudio e eu vou colocar aqui, tá certo? Quero agradecer ao canal Video Show pela competência e pela competência de fazer reportagem, tá certo? Eu vou colocar aqui o áudio para vocês escutarem, vamos lá? Ela quer que até a Polícia Federal entre no caso, tá certo? Vamos ver aqui Vamos ouvir agora este depoimento O depoimento aqui Não vou dizer, não vou dizer de quem é Mas vocês irão ver Esse é do canal Video Show, tá certo? Pra você que não é inscrito, vá lá, se inscreva no canal Video Show, tá certo? Estoura esse vídeo com o teu like e vamos agora Vamos ver aqui Vê o WhatsApp, tá certo? Sabe aquele pescador que ele deu entrevista? Ele fala pra mim, ele deu depoimento com o doutor Eduardo, da polícia de Porto Ferreira E ele fala, ele confirma que aquele corpo era de uma mulher que estava passando lá, entendeu? E a polícia não fez nada pela Lúcia, nada, entendeu? Nem fizeram busca no rio, busca no mato, busca em lugar nenhum, entendeu? Não fizeram nada, não fizeram nada, né? Porque a polícia não tá começando Não trabalha em cima, né? Não tem qual motivo Porque a polícia parou no tempo também, né? E eu vou procurar autoridade, né? Porque já vai fazer sete meses que a Lúcia sumiu, né? E a polícia fala que é um desaparecimento da Lúcia Lene Jamais Deu uma parada aqui, pessoal A internet Vamos ver se volta E que ela pede que a Polícia Federal entre no caso, né? Vamos ver aqui A internet aqui tá fraca, né? Tá caindo E vocês acompanharam aí no áudio Vamos ver aqui A internet voltar aqui Pra nós escutar aqui o áudio Sei que ela fala que a polícia não fez nada, né? É, não fez nada E que fala que é desaparecimento É estranho, né? Vamos ver aqui Pra mim que isso já é um homicídio A polícia tem que colocar lá pro juiz Falar que é um... Quanto desaparecimento, né? Porque pra mim é um homicídio Porque a Lúcia jamais ali Iria sair do Porto Ferreira Abandonar tudo Deixar tudo pra trás Entendeu? Porque eu tenho certeza absoluta Que é um canalho do Vanderlei Ele vivia ali A família sabe que é ele Todo mundo sabe que é ele Que fez alguma coisa com a Lúcia Entendeu? Ele tem que falar Aonde que tá a Lúcia A polícia tem que dar uma prensa nele Pra ele falar Chamar ele de novo Pra depor E todas as testemunhas Pra depor de novo Entendeu? Porque isso daí Já é brincadeira Já é uma coisa assim Sem... Sem... Deixa eu falar É... Sem... Sem ser uma pessoa Ser humana Entendeu? É... A Lúcia É uma pessoa Ser humana É uma pessoa Que tá sumida Entendeu? E eu quero Que a polícia Chame ele de novo Pra depor Até ele falar E outra Eu não deveria ter saído Nunca da prisão Nunca Até ele falar Onde que tá a Lúcia Nem que eu chamo Ah... Vou atrás Vou batalhar Pela vida da Lúcia Entendeu? Até a resposta Entendeu? E outra Se a... Eu vou atrás A autoridade Daqui do Porto Ferreira Não fizer nada Pela Lúcia Eu... Eu vou atrás Da polícia federal Entendeu? Eu vou atrás Sim Porque isso aí Já tá brincadeira Não... Não existe Essas coisas De desaparecimento Por sete meses Entendeu? E nós temos Certeza absoluta Que eu vou Deleu com o pato Sobre a Lúcia Né? Porque ele que vivia Com a Lúcia Ele que vivia no hotel Ele que tomava conta Do hotel Entendeu? Ele tomava conta Da vida dela Né? E eu... E eu... A polícia Não deveria ter soltado ele Mais nunca Entendeu? Até ele contar Onde que tá Lúcia Se ela tá viva Se ela tá morta Ele... A polícia tem que fazer Alguma coisa Entendeu? Chama ele de novo Pra depor As outras pessoas Pra testemunhar de novo Entendeu? Depor aliás Isso aí tá parado Ficou parado mesmo No tempo A vida da Lúcia Tá parada Entendeu? Ai, 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 ai Cada vez mais Tá vendo aí galera? Quero agradecer Ao canal Video Show Né? Vou colocar a hashtag Canal Video Show Pra vocês irem lá no canal dele E também é um seu nome dele Né? Só conheço pelo Video Show Pra que você vá lá E se inscreva no canal dele também Tá certo? É, e se ela falou Se não resolver Vá atrás da Polícia Federal O que é que vocês acham? Deixa aí nos comentários O que é que vocês acham? Também não se esqueça De ativar o sininho De notificações E não era pra polícia Ter soltado o Vanderlei Né? Tá certo? Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau, tchau